Em nossa primeira crônica do ano, vamos falar sobre o mundo que encontraremos em 2022. Em meio às turbulências que inauguram o ano de 2022, flui para nós a necessidade de refletir e, sobretudo, reafirmar conceitos e princípios fortalecedores que, tendo-nos sido de incomensurável valia nos anos passados, certamente nos permitirão encarar com dignidade e perseverança os desafios desse novo ano que se inicia. O mundo que encontraremos em 2022 não é diferente do que encontramos nos anos anteriores. Um cenário infindável de ambições e altitudes altruístas, de vitórias e derrotas, de promessas e decepções, de avanços e retrocessos, de perplexidades e boas novas, de luta pelo poder e superações, onde resplandece o brilho de almas corajosas e onde outras, obscurecidas pelo desconhecimento dos valores do Espírito, mais hoje, mais amanhã, encontrarão ocasião de despertar para a espiritualidade e trilhar um novo caminho. Desse cenário, muitas vezes contraditório e gerador de profundas inquietações, devemos extrair as lições necessárias para a nossa missão de autoaperfeiçoamento, conscientes de que a história não é apenas composta de passado, de experiências acumuladas, mas também do que estamos vivendo no aqui e no agora. No contexto da missão de autoaperfeiçoamento, a que fizemos referência, o bom uso do livre-arbítrio amplia-se como fator de máxima importância. Os que o menosprezam com a justificativa de que a vida se desenrola sob o influxo de um destino inevitável são, na verdade, pessoas que, por suprimir a própria liberdade, negam o valor da vida. No início deste novo ano, no limiar deste novo ciclo de aprendizagens e conquistas, devemos prosseguir buscando adequar nossos pensamentos e conduta com um modelo racional estruturado por princípios espiritualistas que nos aproximem de nossos sadios objetivos de aprimoramento ético e espiritual. Tal paradigma deve nos permitir consolidar os ideais nobres e elevados que emergem dos princípios da valorização do trabalho, do amor ao próximo, da solidariedade, da fraternidade e da empatia, impelindo-nos, ao mesmo tempo, a influenciar positivamente a sociedade que integramos para que esta se torne mais justa e equânime, a fim de que as desigualdades sociais sejam menos acentuadas e o sentimento de solidariedade, saindo dos discursos retóricos, se incorpore à realidade objetiva. Os princípios espiritualistas defendidos e divulgados pelo racionalismo cristão, citados nesta crônica, são referências máximas para quem valoriza a vida como uma elevada oportunidade de crescimento ético, moral e espiritual. Tais princípios nos orientam e, ao mesmo tempo, nos fazem refletir. Eles nos indagam e nos respondem. São esses princípios e outros que abordaremos ao longo do ano em nossos encontros, que, se tomados como fundamento de nossas atitudes, permitirão que aproveitemos bem o tempo e a vida no que ela tem de mais belo e sublime. Aproveitemos a veremos o tempo para arreglatorias , e como é a vida